O Evangelho segundo narrativa de Marcos, no seu capítulo 13, no seu verso 33, nos trazem um grande aviso, uma grande alerta. Diz, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Olhai, vigiai e orai. Três atitudes que todos nós que temos conhecido o Senhor Jesus Cristo precisamos ter. Este capítulo 13 de Marcos, ele é conhecido como um pequeno apocalipse ou o discurso do Monte das Oliveiras. O contexto da narrativa deste capítulo 13 é... Era quarta-feira, a última semana do Ministério do Senhor Jesus Cristo. O local, o Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus tinha saído do templo e agora o Senhor faz esse discurso para os seus apóstolos, especialmente para Pedro, Tiago, João e André. Diz o texto no verso 1º, Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse, Vês estas grandes construções, não ficará pedra sob pedra, que não seja derribada. Este capítulo, ele faz predições em três áreas. A primeira é a destruição do templo que foi reconstruído por Herodes, o Grande. Essa reconstrução começou no ano 19 antes de Cristo. Não tinha a mesma formosura do templo anterior construído por Salomão, mas, mesmo assim, era um templo muito bonito, uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Esse templo tinha mármore e ouro como materiais de decoração. O átrio, a parte externa, exterior, media 457 metros de comprimento por 274 metros de largura e era cercado por muros de pedras brancas maciças, algumas das quais mediam aproximadamente 5 metros de comprimento por 1 metro de altura. Em cima desses muros, havia magníficos claustros cobertos ou caminhos com forros de madeira ricamente entalhados. Claustros são quatro corredores formando um quadrilátero com um jardim no meio, muito utilizado, muito utilizados nas construções religiosas, formando uma decoração muito bonita daquele ambiente. Daí, essa palavra claustro é utilizada para aqueles que vivem reclusos, como os chamados monges, em lugares fechados. Diante desse local, o Senhor profetizou a próxima destruição do templo. E isso aconteceu no ano 70 da nossa era, quando o imperador-general Tito Romano invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Jerusalém foi saqueada e o templo foi queimado e destruído. Ainda hoje existe na cidade de Roma uma atração turística chamada o Arco de Tito, comemorando a sua vitória nesta área. Este capítulo 13 também nos fala de futuras perseguições. Como serão as perseguições contra os cristãos. E nos fala, por último, da vinda do Filho do Homem. Daí, as circunstâncias que o Senhor Jesus profetizou este sermão do monte, ou sermão profético, eram de uma oposição organizada. O Senhor Jesus sabia que existia uma deliberação de matá-lo. Era a véspera da Páscoa. E o Senhor precisava de uma instrução particular para com os seus discípulos. Daí, diante deste texto bíblico, nós podemos afirmar que a volta de Jesus é um fato que está para acontecer. No verso 33 deste capítulo que acabamos de ler, o Senhor Jesus, ele dá a recomendação em três áreas. Olhai. Olhai para quê? Olhai para os acontecimentos que nós estamos familiarizados no nosso dia a dia. O Senhor, ele fala neste capítulo a respeito das dores, das guerras, dos rumores de guerras, das pestes, dos terremotos, das fomes, das doenças que proliferam no nosso dia a dia. Então, devemos olhar para esses acontecimentos, para o momento em que o Senhor também preveu que vai existir uma grande tribulação, como ele diz, quando pôs virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar. Quem lê entenda, então. Os que estiveram na Judéia, fujam para os montes. O Senhor, Jesus Cristo, previa isso. Isso já tinha uma predição por Daniel, no capítulo 11, quando Antíoco Epifânio edificou um altar pagão e sacrificou um porco no Santo dos Santos. E depois, no ano 70, o general Tito também saqueou o templo. Coisas que ocorreram. E o Senhor, então, dava esses avisos. Olhai, vigiai. Em Mateus, capítulo 25, verso 31, diz, Os sinais da sua volta estão bem claros para aqueles que têm olhos espirituais. todo este capítulo 13 nos falam a respeito desses sinais. Do verso 5 até o verso 35, o Senhor Jesus falou sobre vários sinais e na sua conclusão ele fala sobre a figueira, que é figura de Israel, como Israel ressurgiu como nação. Um verdadeiro milagre ocupando um pedaço das terras da Palestina. Então, esses são os sinais que o Senhor previu e realmente estão ocorrendo. Existia também uma outra lição que é a condição para a sua volta. No verso 10, diz, Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Isso nos fala do tempo entre a ressurreição do Senhor Jesus e a sua segunda vinda. Não é simplesmente um tempo de sofrimento e perseguição, mas também um tempo de graça e evangelização por toda a terra. Então, este é uma condição para a sua volta. Em Mateus, no capítulo 24, que também faz parte pela narrativa de Mateus do Sermão do Monte, o Senhor Jesus, no verso 14, diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. De que modo o Senhor voltará? Mateus 25, 31 nos fala, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Filho do Homem, os arcanjos tocarão a trombeta e o Senhor voltará. Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz, Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá até quantos o trapassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. E essa é o modo como ele voltará. E daí, nós precisamos estarmos preparados para aguardar a sua volta. O Senhor Jesus, neste capítulo 13 de Marcos, ele deu a devida orientação de como deveríamos estarmos preparados. No verso 32, ele diz, Mas, a respeito daquele dia ou hora ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. O Senhor tinha a consciência de seu relacionamento único com o Pai como Filho eterno, contudo, havia uma limitação no seu conhecimento durante a encarnação. Estáis, então, de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E aí, ele faz uma comparação, uma metáfora. é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos a cada um, a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde ou se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Para concluir, podemos fazer algumas indagações. Se o Senhor Jesus voltasse agora, quantos com malquerença encontraria? A palavra malquerença significa inimizade, significa porfia, divisões, sentimentos ruins contra as pessoas? Se o Senhor Jesus voltasse, quantos não estariam no mundanismo? Se o Senhor Jesus voltasse agora, quantos não estariam em negócios ilícitos? Se o Senhor Jesus voltasse agora, quantos não estariam na avareza? Se o Senhor Jesus voltasse agora, quantos não estariam com vaidades, com pensamentos impuros, com pouca utilização de seus talentos, escondendo os seus talentos, não colocando os seus talentos para o trabalho do crescimento do reino do Senhor? Quantos estariam gastando o dinheiro do Senhor? Quantos estariam ao redor de escarnecedores, como diz o Salmo número 1? Quantos estariam cheios de vícios? Quantos estariam provocando escândalos? com ódio, com espírito de vingança? Quantos estariam inativos na causa? Quantos estariam nas diversões do mundo, idolatrando artistas de cinema, de televisão e os seus preferidos jogadores de futebol? em política sem testemunho do Senhor Jesus, sem praticar o trabalho de missões. Daí a recomendação para todos nós. O que porém vos digo, digo a todos, vigiai, olhai e orai porque não sabeis quando será o tempo. Que você, prezado ouvinte, esteja vigilante, preparado neste grande momento final em que nós estamos vivendo. que o Senhor nos deixe alerta para este grande encontro. Certa vez perguntaram para o grande pregador americano Billy Graham o que você faria se soubesse que o Senhor voltaria hoje? Ele respondeu, eu não faria nada diferente porque eu vivo cada dia como se o Senhor fosse voltar neste dia. Que possamos viver cada dia como sendo o dia da volta do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, desperta o teu povo para esta grande realidade espiritual que está nas promessas da tua palavra, nas profecias da tua palavra. Que possamos estar alerta, tira toda a dormência espiritual, toda a indiferença, toda a incredulidade, tudo aquilo que faz separação da nossa atenção, do nosso tempo, e que busquemos em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e descansemos nas demais coisas, porque sabemos que o Senhor vela pelos seus, por aqueles que são seus. Ajuda-nos, Senhor, nesta realidade. Nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.